Logo mais no SBT Brasil, Ministério Público processa o Partido Progressista por desvios na Petrobras e pede devolução de mais de 2 bilhões de reais. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é condenado a 15 anos de prisão na Operação Lava Jato. Aluna de engenharia morre em acidente com um protótipo de carro dentro de universidade em São Paulo. E o segurança brasileiro do cantor Justin Bieber, que dividiu a atenção das mulheres com o astro. Eu espero você.